Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 7 de agosto de 2023 Onde que eu estou aqui, meu filho? Esse aqui é exatamente o bairro Regina Quero mostrar para vocês o seguinte, aqui está a travessia da linha Aqui embaixo a travessia da linha Aqui tem essa rua subindo aqui, que é a rua Doutor Geraldo Starling Soares Quero mostrar para vocês aqui também, mandar para o prefeito, para o BH Trans, para esse povo todo aí Que aqui é o seguinte, nessa rua, já fiz um vídeo mostrando aqui o bairro Regina Essa rua aqui, meu filho, aqui em cima aqui, dá muito acidente Muito acidente Aqui é muito complicado Então aqui é o seguinte, vou até descer mais aqui, vou ficar bem baixinho aqui Até mesmo para a gente ver esse negócio bem de pertinho Aqui onde tem esse carro parado, tem que colocar um quebra-mola aqui Aqui precisa de colocar um quebra-mola Urgente para acabar com a quantidade de acidente que acontece aqui Está vendo aqui, está vendo aqui, por aqui tem que colocar um quebra-mola Rua Doutor Geraldo Starling Soares, esquina com essa rua aqui Que essa rua aqui é a Coronel Antônio Pereira de Matos Aqui Esse carro branco passando, ele tem a preferência, que não tem placa de parada obrigatória Para quem está subindo na Geraldo Starling, aqui nesse pedaço Tem que parar, tem placa de parada aqui Está vendo aqui a placa parada aqui, tanto aqui embaixo Olha aqui A placa aqui Tanto no chão, como aqui também Está vendo aqui, tem as duas placas aqui Olha o carro parado ali, o carro não precisa de parar É que o povo geralmente faz demais isso aí É gente que não conhece, está vendo aqui Tem essa placa aqui na esquina E também tem a placa, a marcação aqui no chão A moça ali, a gente trabalha aqui Parou, fez certo, está vendo aqui É isso que tem que fazer Eles não param Eles não param Eles passam direto aí Eu falo que eu já vi vários acidentes aí Pode vir e fazer uma pesquisa Principalmente com o povo mais velho Que fica geralmente sentadinho aqui na esquina Pode vir e perguntar para eles Então aqui Nessa meia, por aqui Próximo desse carro, vamos ver o motoqueiro Olha lá Diminuiu a velocidade, olhou e passou Está certíssimo Aqui mais ou menos perto desse carro Por aqui Tem que fazer um quebra-mola Tem que colocar um quebra-mola Que é o carro branco Diminuiu a velocidade Não precisa Confunde Por exemplo, você vê um carro subindo aqui Aí aqui ele diminuiu a velocidade O que acontece? O cara que está no carro subindo nessa posição aqui Ele vai e passa Aí vem um carro aqui da minha direita E vai e sepa ele Aqui acontece acidente demais Demais Rua Doutor Geral de Starling Soares Esquina Com a Rua Coronel Antônio Pereira de Matos Que é exatamente essa aqui Essa que corta aqui Tem que colocar quebra-mola aqui Prefeitura de Belo Horizonte, minha filha Faz isso Manda colocar um quebra-mola aqui Para acabar com o acidente Está dando muito acidente aqui Direto e reto A pessoa É uma ruazinha curta Mas o povo parece que está distraído E chega e sobe e passa direto A sorte aqui O que acontece? Que nem todos que passam direto Acontece acidente Deus abençoa demais a pessoa E proteja ela Porque aqui é itinerado o ônibus O ônibus passa aqui Indo para o centro, Belo Horizonte O ônibus passa aqui Para aí Vim do bairro Vim do lado de cal Vim do centro Vim daqui Da minha direita Vim do centro Vim de cal Aí passa Bairro Lindeia Do outro lado ali E tal Que é o trem todo Olha lá Olha o ônibus vindo lá Está vendo? Ali está vindo o centro Esses dois aqui E ele chega e passa direto Ele não para Tem um que passa reto E tem outro Que ele vira aqui E sobe A Geraldo Starling Tem um que sobe A Geraldo Starling Que vai embora Lá para cima Boston Pires e tal Negócio todo Carrefour, Contagem e tal Que é o trem todo Passando por aqui E aqui também Preciso urgentemente Colocar faixa de pedestre Olha lá o carro Passou Está vendo? Colocar faixa de pedestre Tem que colocar Aí esse aqui Passa direto Está vendo? Tem que colocar faixa de pedestre Aqui Para o povo atravessar aqui É uma peleja também Olha lá Esse virou Está vendo? A polícia militar Esse virou Então Prefeitura de Belo Horizonte Tem que sinalizar aqui Direito Revitalizou a rua Ficou top Mas tem que colocar Faixa de pedestre Nessa esquina Onde a polícia passou Onde o ônibus Está aqui Onde esse carro Chegou também Olha o carro Parado aqui Tem uma faixa De parada obrigatória Mas também tem que colocar aqui Faixa de pedestre Olha o carro parado aqui Que para o povo Atravessar também É complicado Muito complicado Olha o motoqueiro Olha lá Já enfiou na frente Do carro prata Olha lá Está vendo aqui Olha o outro também Está vendo aí É bem perigoso Bem perigoso Então aqui Por exemplo Aqui embaixo Deixa eu mostrar para vocês Aqui embaixo Aqui embaixo Colocaram Quebra-mola Ficou bom demais Aqui Colocou quebra-mola Nessa rua aqui Que essa rua aqui embaixo Que é a coronel Tempereira de Matos Ela perde a preferência Então bem aqui Na esquininha Está vendo aqui Bem aqui na esquina Colocou um quebra-mola Olha o quebra-mola aí O carro passou em cima dele Está vendo aqui Colocou o quebra-mola aqui Resolveu o problema Aqui Está vendo Colocou o quebra-mola aqui Ficou bom demais Eu mesmo Já envolvia acidente aqui Era parada obrigatória E aí O que aconteceu O carro passou direto E foi me sepou Estava na Fiorino Aqui Tudo certinho Olha que bacana Faixa de pedestre Tudo bonitinho aqui Olha só que top Faixa de pedestre Parada obrigatória Aqui Esse carro Está atravessando A minha frente aqui Esse aqui Passou esse preto aqui Ele tem a preferência Porque aqui Além do quebra-mola Tem a placa Parada obrigatória Olha o motoqueiro Chegou Virou tranquilo Então Na Geraldo Olha o motoqueiro Virou Sossegado Na Geraldo Starling Soares Com a rua Coronel Antônio Pereira De Matos Precisa fazer Exatamente Isso aqui Exatamente isso Colocar Quebra-mola Aqui do outro lado Tem quebra-mola também Aqui Olha o quebra-mola Na frente lá Está vendo aqui O carro Pé do quebra-mola ali Tem quebra-mola ali Ficou bom demais Acabou o acidente aqui Aqui o moço Uma vez Sofreu um acidente aqui Bateu no ônibus Caiu A roda do ônibus Passou em cima Da cabeça dele Você está ficando maluco Então isso aqui Ficou top Bem sinalizado Esse carro Passou na minha frente Tenha preferência Esse que parou Tem que parar mesmo Está certíssimo Ficou bom demais Acabou o acidente Nunca mais Deu acidente aqui Nunca mais Olha lá O cara vem Dá uma olhadinha Para o lado Para o outro Travessa Isso aqui ficou bom demais E as faixas De pedestre Que ficou top Bem feitinha aqui Está vendo É isso que tem que fazer Na Geraldo Starg Soares Com a Coronel Terpereira de Matos Isso aqui tem que fazer Exatamente isso aqui Prefeitura De Belo Horizonte Minha filha Como é que sinaliza Um lado e sinaliza o outro Pelo amor de Deus Finalizar meu vídeo aqui Que é um vídeo De oito minutinhos Eu vou para nove Mostrar para vocês Simplesmente isso aqui Voltando para cá Voltando para cá Milhão Eu estou lá embaixo Na bacia de contenção Cadê ela Ih rapaz Cadê a bacia de contenção Ela lá Lá embaixo Lá embaixo É a bacia de contenção E é exatamente Onde que eu estou Voltando para cá Voltando para cá Milhão meu filho Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só Inscrever em nosso canal Não Simplesmente não Você vai acompanhar De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui na Bairro Lindeia Bairro Regina Aqui ó Onde tem que fazer Colocar Quebra-mola Colocar Sinalização para pedestres E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço A todos E aqui ó Aqui Aqui é exatamente Onde tem que fazer O O viaduto Exatamente aqui ó Tem que fazer prefeito Seja bom no serviço Meu filho Manda um projeto E faz o viaduto Aqui para nós Aqui ó Vai melhorar demais A vida do povo Beleza pessoal Então Um abraço A todos Voltando aqui Voltou com tudo Eu estou bem aqui No cantinho Aqui embaixo Aqui ó Bacia Que top demais Abraço A todos E aí E aí Tchau, tchau.